A CIDADE NO BRASIL Não é racional. Não tem consciência. Só tem fome. Pra ele... Você não é diferente do Kerrigan. Você não é diferente de nenhum deles. Não tenho medo de você. É, mas devia ter. Tá. É aquele ali? Até que a viagem valeu a pena. Vou me arrepender de ter trazido você? Vai. É bem provável. Vem. Vem. Quero que conte todo esse dinheiro. Eu não quero jamais que vocês me roubem. Vocês estão me roubando e eu não vou permitir. Olá, Vazel. Há quanto tempo, Nadia. Continua linda. Cala a boca. Cala a boca. Ele falou com o Kerrigan. Nos últimos dias e há algumas horas. John. Você falou com o Kerrigan? Eu falo com muita gente. Eu tenho o que preciso pra parar a tremedeira. O Kerrigan deve ter falado sobre aquela coisa que matou os homens dele ontem à noite. Hã? Aquela coisa tá aqui dentro de mim. Olha, você é um homem do mal. E essa coisa, o motoqueiro se alimenta de gente do mal e ele tá com fome. Tá com mais fome do que nunca. Por isso que eu tô tremendo. Porque agora, a única coisa entre você e o motoqueiro sou eu. E ele... Ele... Ele tá tentando sair. Tá tentando sair. Se você não me disser o que eu quero saber... Eu vou deixar sair. E quando ele acabar com você, não vai sobrar mais nada, entendeu? Você entendeu? Balança a cabeça, sim ou não? Ótimo. Muito bom. Cadê o Kerrigan? Eu quero um garoto! O que está com o Kerrigan? Você vai me falar ou eu vou comer sua alma podre? Tá na pedreira. Foi atrás de mais armas e homens. Ele tá montando um exército. Eu sei onde é. Você não vai comentar sobre isso com ninguém, vai? Louve. 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 Ah, é? Ah, ótima resposta. É. John! Vambora! 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 Tchau, tchau.